Menos de 18% dos eleitores fizeram recadastramento biométrico no Estado, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. Isso corresponde a 1,5 milhão de eleitores. No total, são mais de 8 milhões que devem se recadastrar. As centrais de atendimento ao eleitor de Alvorada e Viamão, onde o procedimento é obrigatório e vale já para as próximas eleições, vão fazer pantão de atendimento neste fim de semana. A fila em frente ao Tribunal Regional Eleitoral não é comum para essa época do ano. Incentivados pela Campanha Nacional para Identificação Biométrica, muitos eleitores estão se antecipando. A projeção do TRE é de que em Porto Alegre o processo leve cerca de 4 anos. Portanto, o recadastramento ainda não é obrigatório na capital. Acabei vendo uma reportagem em um dos portais e resolvi fazer porque estava atrasado nessa questão. Para depois não ter problema em poder fazer os concursos e fazer as coisas que a gente precisa fazer. 278 municípios gaúchos já passaram pelo recadastramento. Atualmente, 47 cidades estão realizando a biometria, como Alvorada e Viamão. Nestes locais, o prazo termina no dia 16 de março. E em ambas, pouco mais de 30% dos eleitores compareceram aos cartórios. Por isso, neste final de semana, vai haver plantão de atendimento nas duas cidades, das 9 da manhã às 5 da tarde. Para fazer o procedimento, é preciso levar documento de identidade e comprovante de residência atualizado. Uma das ações para incentivar o atendimento desse município é atender no final de semana, para facilitar os eleitores que não trabalham no município especialmente. Mas é importante que durante a semana também os eleitores procurem, não deixem para a última hora. O que eu costumo dizer é que, em algum momento, muita gente vai ter que perder um dia de trabalho para fazer esse recadastramento. Então, que perca agora e pegue menos fila, e não perca no último dia. Senão, o prejuízo vai ser muito maior, tanto para a justiça eleitoral como para o próprio eleitor. Quem não se recadastrar tem o título cancelado. No site do TRE, podem ser consultadas a data de encerramento e a lista das outras cidades que passam pelo recadastramento.